Eu queria pegar uma CZ, mano, essa mesmo, 48%, não sei se rola Começo de vídeo, eu tenho aqui algumas skins pra enviar No caso, Glock Vogue, a nova Glock aí, Vogue, Vogue, será? Uma nova Glock aí, zica pra caramba, Minimoware Essa vai pro arroba victorferreira12, victorferreira alguma coisa, pronto E o Bruno, Tessa, alguma coisa, vai levar essa casa e move Hoje, guys, prometo mais uma K pra vocês e uma faquinha também Assista o vídeo do telefone porque vai ter faquinha, faquinha pra vocês Enviou, bora! Fala, guys! Hoje é dia de abrir caixas Segunda-feira, hein, mano? Vamos começar a semana abrindo caixas E, mano, por que isso é tão bom? Porque eu ganho skins e quando eu ganho skins, vocês ganham skins Aqui tem sorteio pra caramba, irmão Então vamos abrir caixa aqui, vamos fazer loucura Eu já vou começar daquele jeito, abrindo mais de faquinha Porque o bagulho é louco, tá ligado? E eu gostaria muito de pegar uma faquinha pra vocês também Que vem aí pra nós É, não tá ruim não Não tá ruim não Nossa, mentira, tá ruim pra caramba Mas de boa, vamos fazer um aprimoramento pra tentar o... Putz, não fiz a intro Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Caixão com 337 É isso aí, mano Entro atrasada Pra quem não conhece, eu me chamo Rian Vamos fazer um upgrade louco Pra jogar flip Eu paguei na caixa 170 Então se eu, sei lá Se eu subir pra um item de 200 Talvez dê bom Tipo uma Shadow Dockers, vai Shadow Doppler Vamos tentar esse upgrade aqui, ó Deu bom, deu bom, papito Deu bom, começamos bem, tá ligado? É isso aí, mano Nós tenta na caixa Não deu bom na caixa Nós vai no upgrade Lembrando, guys Tirizem o cupom DOG Aqui no CSGO.NET Cupom que além de dar 35% de bônus Em cima de qualquer depósito De qualquer valor Você pode depositar por questão de crédito Por isso que você não faz Além de tudo isso Você ganha 35% de bônus Que é, mano, muita coisa Tá ligado? Faz a diferença, tipo, depositou 100 reais Ganha 135 Então, olha a pena Entrem aí, mano E quando você utiliza o meu cupom Você pode participar dos meus sorteios Vai, vamos lá E o knife Mesmo valor de outra caixa de faca Porém, com algumas facas Não, não é, eu acho que As facas que tem aqui Tem lá também Só que aqui tem só essas Eu acho que é isso Não sei, enfim Quanto custa? 137 de bônus Não deu bom? Vamos pro aprimoramento, papito Vai, Classic Fade 59%, hein É nosso Já deu pra ver que é nosso, mano Não tem como não Se vier com o azul daorinha Melhor ainda, tá ligado? Agora eu vou de Magic 74 dólares Manda algo pra nós, vai Manda algo pra nós Por favor, manda algo pra nós Safe Não tem como reclamar Pagou Pagou Bravo Vou abrir mais uma Mano, estamos caminhando direitinho aí Pro lucro, tá ligado? Profit, mano Estamos na direção do profit Então vamos tentar, ó Nossa Nossa, eu pensei que não ia dar bom E deu, hein 58 centavos Deu bom Vou abrir mais uma Foda-se, a caixa tá dando bem Tá Vamos lá Vai, 27 dolls 20%, mano A probabilidade é baixíssima Ah, é isso Já esperava, tá ligado? Pô, eu tô pedindo pra caramba Eu tô pedindo demais Uma caixa aqui da La Casa de Papel Tem do Blinders Front Stings Black Mirror The Witcher Só as caixas aí da série Enfim, vamos de La Casa de Papel Não assisto nenhuma dessas, tá ligado? Então, eu quero saber disso Quem mesmo Tipo da série Não sei se paga Eu acho que não Caraca, o bagulho deve ser, mano Factory New Stat Track Tenho certeza Não é possível Mais uma É cheio de desartigo, mano Essa caixa Essa aqui não paga nem que a vaca tussa Óbvio Mais uma 20 e pouco também 20 e pouco também Suable Vamos de Peek Blinders Tá ligado? Vamos ver o que o Peek Blinders Passa pra nós Já lançamos tantos pra ele Vamos ver Manda pra nós M4 Grifo Oito Pagou Pagou, mano Essas caixas aqui da semana Estão sendo boas, viu, rapaziada? De verdade Tô curtindo bastante, mano Tô curtindo bastante mesmo As caixas não são caras Uma 10 dólares A outra 6 Conseguimos itens legais De verdade Eu curti, mano Eu tenho mais 94 dólares Mano, eu faria algo diferente Parei novas chances aqui pra minha caixinha Tá ligado? Eu não gosto da minha caixa Vocês sabem disso Eu não gosto da minha caixa Não recomendo a minha caixa Acho que é uma equilibrada E eu nunca consegui algo de muito bom nela Vamos ver se a história muda Tá ligado? Marmise, Marmise Nightmare E Neonor É 46 Não foi ruim, não Não foi ruim, não Vamos ver aqui mais 4 Pra ver o que dá 2 dólares que não sobram Vamos de casa de papel Traz algo pra nós Desertigo do Corinthians Muito merda Diferente do time Tenho 13 pontos de bônus Vamos descer aqui no modo rápido Pra não rolar Aí, ó Processo do cachorro Pra conseguir o Profit Primeiro a gente vai fazer um contrato de troca Aqui com todos os itens Merda Então pronto, ó Contrato aqui de 16 dólares Ganhamos 5 Vamos vender É melhor Já temos 755 Tá ligado? Então O aprimoramento não é tão necessário Tipo Deveria já sair do site Com o que eu tenho Mas eu sou vitor Vamos embora brincar um pouco Esse upgrade eu queria muito, mano Vamos torcer pra dar certo Deu certo, Marmise Bayonetinha Doppler De Shadow Doggers Doppler Pra Bayoneta Doppler Mano, não tenho o que reclamar, não Tentar transformar essa Mac nessa Gut É uma Gutzinha Não tão interessante, não tão legal É, mas é uma Gut, tá ligado? É o dobro do valor, mano Tô muito suave Queria pegar uma CZ, mano Essa mesmo 48% Não sei se rola Rolou, 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 mano Nice, tio Nós é zica, mano Nós é zica Acaba aquecimento de aço De 29 pra 52 Caraca, eu não tô errando um upgrade hoje Eu não tô errando um upgrade hoje Se bem que eu tô jogando safe O único que eu errei Eu coloquei uma probabilidade baixa Ali de 24% Enfim Acho que estamos suaves 978, tá ligado? Eu quero retirar isso Tá ligado? Eu quero retirar isso também Eu quero retirar isso Eu quero retirar isso aqui também Enfim, já já eu falo aí o que é pra sorteio Vamos dar uma analisada nos itens Vai que vem algo com um pouco de azul, né? Um azul um pouco mais legal Vai que a banheta vem, sei lá Com um face da hora Vamos dar uma analisada Vamos lá, rapaziada O que que temos aqui? A Cava e o veterano de guerra É É É Mas Vamos dar uma olhadinha no azul, né, pai? Não Ela meio... Mano, tá mais pra golden do que blue jam Mas também não acho que é uma golden Porque tem umas mantinhas ali de azul e roxo Enfim Mano, é um item É um look CZ Factory New Boa E o float do caramba 0.003 Mano, o float dessa CZ aqui é dos brabo Essa CZ é muito louca, tio E tá com float, pô Perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Ela tá inteira Aqui eu tô expressando pra vocês uma com float não tão bom, né Uma com float ruim 0.04 Dá pra ver que ela é bem desgastadinha, tá ligado? Já a minha não é desgastadinha A minha é braba Melhor que isso, só souvenir Mas aí é difícil Eu vou verificar se a que eu recebi não é duplicada Caso não seja, vale a pena aceitar Porque, mano Essa CZ tem uma história muito curiosa por trás dela Muito curiosa mesmo Não é duplicada, guys Então vou ficar com ela Foda-se Essa CZ tem algo de especial, tá ligado? Eu vou falar um pouco dela Um pouco da história dessa skin E qual a importância dela no mercado Caraca, o instalo tá falhando Pô Vai se fuder Eu vou contar a história logo pra vocês 1 de julho de 2014 Foi nesse dia que a CZ 75 Alto Cálice chegou ao CSGO Fazendo parte aí da coleção da Cobblestone Junto com a Desert Eagle Canhão de Mão A CZ Cálice é o outro item de raridade restrita da coleção Ou seja, de raridade roxa Ou seja, a Desert Eagle Canhão de Mão E a CZ 75 Alto Cálice Servem como itens de contrato de troca Para a M4-1S Cavaleiro A M4-1S Cavaleiro É o único item de raridade rosa Da coleção da Cobblestone E ela serve de contrato de troca Para a Dragon Lore Que é a WP mais cara do CSGO, rapaziada Uma WP Dragon Lore Ou até razoável para bom Vale aí em torno de 6 mil fucking dólares Porém, vocês estão ligados, né? A Cobblestone está fora do CSGO Não está na rotação competitiva há bastante tempo Não sabemos se voltará ou não É bem provável que sim Porque a comunidade há um bom tempo já Vem se mobilizando e implorando Para a Valve voltar a Cobblestone Outra coisa Para quem não lembra A última operação do CS Que foi a operação TA fragmentada Veio com um drop de novas coleções E não com um drop de antigas coleções Como a da Cobblestone Logo, na última operação Não teve drop de Dragon Lore E é bem provável que nas futuras operações Não tenha também A única forma de você conseguir uma Dragon Lore Hoje é Ou comprando em algum site terceirizado Ou fazendo contratos de troca E como eu já disse Para você ter pelo menos 10% de chance De conseguir uma Dragon Lore Num contrato de troca do CSGO Você precisa de uma M4-1S Cavaleiro Cada M4-1S Cavaleiro Num contrato de troca Equivale a 10% de chance De você conseguir uma Dragon Lore Num contrato Mas a M4-1S Cavaleiro Também é bem cara Uma Factory New Hoje gira em torno aí De 1.300 até 1.500 dólares Dependendo do float A Dragon Lore Vem subindo muito de preço Logo atrás A M4-1S Vem subindo também Afinal, né? Ela é um item que serve Como caminho Para você conseguir uma Dragon Lore E já que a M4-1S Cavaleiro Vem ficando cada vez mais cara Logo, aqueles itens Que servem Para conseguir uma M4-1S Cavaleiro Num contrato de troca Eles irão valorizar também Deserte ou cão de mão E a CZ-75 Alto Cale-se Eu ter uma com float bom É a tendência Que ela valorize mais ainda Afinal, colocando um item Com float bom Num contrato de troca A tendência é que o item Que você ganhe Tenha um float bom também Enfim, vocês entenderam Faz sentido É por isso que eu decidi Pegar essa CZ Além de ser uma skin Que vem valorizando bastante É uma skin muito bonita Eu particularmente gosto bastante E está com um ótimo float 0.003 Além de não ser duplicada É por isso que eu peguei Essa CZ para mim Guys, olha que bacana Tipo, essa CZ Ela vale muito mais Do que o site indicou Então vocês estão vendo aqui Que no CSU GoNet Eu retirei ela Por um valor de 129 dólares Na real Ela custa mais de 200 Nesse site Que diminui demais O preço do seu inventário Que desvaloriza muito As suas skins A minha CZ está valendo 205 dólares Olha que é um site Que desvaloriza muito Tudo bem Tem um overpay ali Pelo float Que é muito bom Não é duplicado Então mano Valeu a pena demais Eu pegar essa skin De verdade mesmo Essa Huntsman Eu vou pegar para um de vocês Que utilizarem o cupom DOG Lá no CS GoNet Utilizou o cupom DOG Mano Manda para mim Essa Huntsman aqui Está com float muito alto Pelo que me parece Então está quase uma Huntsman Vanilla Ai cachorro É uma foca muito velha Olha o que você pega para nós Tá mano Pelo amor de Deus né Eu ia xingar Mas deixa eu explicar Mano Eu faço sorteio em todos os vídeos Esse mês eu sorteiei Adagas Sombrias Slaughter O Tiger Tooth Uma dessas duas Fiz uma adagas sombrias O sorteio de uma adagas sombrias Aquecimento de ácido com bastante azul Navadia Doppler Já sorteio umas outras duas facas Aí pelo menos Ele sorteio de Desert Eagle Esmeralda Mas sorteio tudo Tudo, tudo, tudo Por quê? Porque se eu tenho tipo Mil dólares para sortear Ao invés de sortear tipo Mil dólares para uma pessoa Quinhentos dólares para duas Nem cem dólares para dez Eu prefiro sortear tipo Cinquenta dólares Para vinte pessoas diferentes Eu penso dessa maneira Então ó Estou sorteando aqui Uma Huntsman Huntsman no valor de mais ou menos Aí noventa e dois dólares Então pô Quase quinhentos contos Ou mais quinhentos contos Participem do sorteio É nóis, guys Obrigado por quem enche o vídeo Até o final Lembrando Utilizou o cupom dog Manda para mim lá no Instagram Me siga no Instagram E Ah, verdade Não vou esquecer do sorteio Para a rapaziada Que não tem condições de depositar Mas me apoia Dando like E sendo inscrita Fechou? Para essa galera Eu vou sortear uma K47 Headline Quer participar do sorteio da Kheadline? Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tira uma frente da tela E manda essa frente para mim lá no Instagram E me siga no Instagram Fechou? Dois sorteios aí no vídeo É nóis, guys Obrigado por quem enche o final Aqui no canal Com a show 1337 Estão ligados Dois vídeos novos todos os dias 14, 19 horas Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito para vocês Se inscreve no Tiritinho É nóis Obrigado Eu e o Rion Ficando por aqui Obrigado por quem enche o final Até o próximo 1337 Falou! Transcrição e Legendas e Legendas por Quintal